É a situação que encontra a Avenida Adolfo Viana. Lojas do comércio não vão abrir por conta dessa poeira que já tem dias. A vizinha de cima aqui, Dona Carmelita, passou mal porque tem problema de asma. Outras pessoas também, a rua desse jeito, a bagunça desse jeito, e eles não se prodificam em resolver a situação. Isso é uma falta de respeito. Se a gente não resolver, nós moradores vamos colocar pneus, e vamos tocar fogo aqui de frente à obra, na Avenida Adolfo Viana. Tem trazido só transtornos, só transtornos. Não pode passar um carro que a poeira é demais.